Não dá pra negar, de amor e paz, eu tô cansado de te passar Longe de mim, hoje você está, mas te prometo o que vai passar Não é proibidor Longe de mim, hoje você está, mas te prometo o que vai passar Não dá pra negar, mas te prometo o que vai passar Não dá pra negar, de amor e paz, eu tô cansado de te passar Longe de mim, hoje você está, mas te prometo o que vai passar Não é proibidor Não dá pra negar, mas te prometo o que vai passar Não dá pra negar, mas te prometo o que vai passar Não dá pra negar Não dá pra negar, mas te prometo o que vai passar Não dá pra negar, mas te prometo o que vai passar